Primeiramente, eu tenho que agradecer minha vida a Deus. Verbalizavam que eu ia morrer, ficavam gritando, vai morrer! Elevou aquele brilho de guerreiros que nós somos. Sou o terceiro sargento PM Sacramento. Dia 19 de setembro de 2020, eu estava de serviço e tive que ir para o trabalho, de onde eu estava para o trabalho. Porque eu não conhecia o trajeto para pegar a Avenida Brasil. E o aplicativo sempre joga no trajeto mais rápido. Foi a hora que ele me jogou no... Não se pode dizer que o aplicativo jogou no caminho errado. Porque quem não tem que estar ali são os imaginários da lei. A gente tem que andar livre em todo o território nacional. Chamou minha atenção os gritos de ou, 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 ou. Quando eu olhei para a direita, para o meu lado direito, quem estava gritando, observei três imaginários de fuzil apontando para o meu carro. Rapidamente saquei minha arma, balei o primeiro. O primeiro caiu. Eu acelerei mais para dentro, achando que eu ia sair na Brasil. Enquanto eu acelerei, os dois imaginários que ficaram de pé deram mais de dez tiros. Parei o carro, acionei, peguei meu celular, que estava no carro. Peguei a minha arma, que já estava na minha mão, claro. E tirei a chave do carro. Quando eu corrijo, eles pegaram o carro e levar também. E observei uma casa onde tinha um corredor grande. Onde eu poderia, de lá de baixo, poder não deixar os vagabundos que futuramente viessem atrás de mim. Eu estava dentro da comunidade. Me abriguei lá atrás, no corredor, no final do corredor. Liguei para o sargento Vieira. E acabo com ele. E mandei a minha localização de GPS. Informei que eu estava dentro da favela, que eu não sabia onde eu estava. Mas que era ali pela Pará de Lucca e Cidade Alta. E mandei a localização para eles, pedindo ajuda. E tinha uma janela grande. Na verdade, duas janelas. Mas no cômodo que eu estava, eu fui e observei a movimentação lá de fora. Chegaram três carros com mais de quatro vagabundos de fuzil em cada. E mais de 20 motos de motocicletas. A maioria de fuzil. Já foram três atrás de mim, na casa. Eu agachado, escondido, observando a porta. Falei para o morador para não abrir. O morador, desesperado, falou que ia abrir. Que tem medo deles. Dos vagabundos. Quando o primeiro entrou de fuzil, dentro da casa, eu tive que reagir. Porque se eles me pegam, dentro da favela, iam me matar. Ali naquela localidade, quando eles pegam o policial, eles arrastam no asfalto, queimam. Então, se é para cair, é cair atirando. Não vão me pegar para fazer chicanadas. Para torturar, puxei o elemento que eu tinha baleado, puxei para dentro de casa. Peguei o fuzil que ele estava usando. Peguei as granadas que ele estava usando. E usei em benefício próprio. Onde eles estavam atirando na minha direção, eu peguei a granada e joguei neles. Eles saíram. O corredor ficou livre. Eles acharam que era invasão de facção rival. Em momento nenhum, eles sabiam que era policial que estava perdido. Fiz contato de novo com o Maré Zero, porque estava demorando. Isso já fazia uns 40 minutos. Eu lá. Ele informando que o gato estava tentando entrar para me resgatar. Só que tinha muito marginal na rua, dando tiro no gato. Continuavam atirando na minha direção, onde eu fiquei abrigado. Tem vários tiros na porta. Coisa de uns um metro, mais ou menos, de onde eu estava. Então, eu optei em poupar o fuzil um pouco mais. E usar a pistola 40 da polícia militar. Eu abrigado, eles gritando. Gritando, vai morrer, vai morrer. E eu falava para eles, pode vir que já tem um. Pode vir que já tem um deitado. Aí chegou o apoio do 41, do gato do 41. E logo após também chegou a equipe do batalhão de choque. Achei que realmente eu ia morrer. Foi cogitado até helicóptero. Porque o local é muito ruim mesmo de entrar. Só com blindado mesmo. A Avenida Brasil fechou nos dois sentidos. Para que nenhum transeunte em automóvel fosse atingido. Isso é muito importante em saber. Que de um modo a corporação apoia os seus membros. Depois que ficou outra hora, eu fui saber. Depois que ficaram sabendo que tinha um policial encurralado. Vieram as unidades do BPVA. O 16, que é o batalhão da área. Veio o 41. Que estava também. Veio o choque. E todos eles tentando entrar. Porque são muito marginais armados. Muito mesmo, mas muito. Vale ressaltar que... Que esses marginais da lei. Não tem respeito nenhum com o morador. Que enquanto o morador pedia, pelo amor de Deus. Para eles não atirarem alto. Não jogarem granada. Mesmo assim, eles jogavam como se ali fossem galinhas que tivessem. Primeiramente, eu tenho que agradecer a minha vida a Deus. Que Ele estava comigo naquela hora. Porque eu senti que Ele estava comigo. Foi Ele que me deu sabedoria, primeiramente. Tenho que agradecer a Ele. Agradecer a minha colega de trabalho, a Cabo Coelho. O meu colega de trabalho, o Sargento Vieira. Onde eu mandei a localização para eles. E onde foi começado todo o processo de resgate. Agradecer ao pessoal do IPVE. Que foi me dar apoio na vinda do Brasil, tentando entrar. O pessoal do 41. Ao pessoal do 16. Que conseguiu chegar no local, ao comandante, ao Tenente Moreira, ao Sargento Moreira, ao Sargento Siqueira, Sargento Pandim, Sargento Guimarães, Sargento Thiago, Cabo Fagundes, Cabo Xavier e o Cabo Evilásio. Todos do Gatio do 16. Todos os envolvidos estão de parabéns. Se não fosse ele, não estarei aqui para contar nenhuma história. A CIDADE NO BRASI� Obrigado.